Olá, eu sou a Luísa Alexandra, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Hoje tenho aqui vários produtos que vou partilhar com vocês. Vou começar já para vos mostrar este utensílio, que eu acho que é muito giro, que é para fazer raspas de... raspas, isto não é bem raspas, isto fica assim tipo uma cronocópiazinha de queijo ou de chocolate. Vou ver aqui também com chocolate, está aqui deste lado. Vê, ainda há para fazer assim este efeito com o queijo ou com o chocolate. Basicamente tem de se arranjar um queijo ou um chocolate redondo que se coloca aqui. Depois tem este utensílio com a lâmina, que vai raspando o queijo ou o chocolate e fica depois assim em raspazinhas, em cronocópias, eu não sei bem o nome original disto. E pelo que me disseram, é um utensílio que é muito comum na Suíça e penso que em França também. Eu não conhecia, foi a minha sogra que me ofereceu, tem depois esta tampinha também. Foi a minha sogra que me ofereceu, eu achei muito interessante e agora vou encomendar online nasci um chocolate deste, para depois ver o efeito que dá. Acho que vai ficar muito, muito cheiro. E acho este utensílio também muito engraçado. Eu resolvi partilhar com vocês nos produtos do mês. Não é propriamente um produto que eu tivesse comprado, foi uma oferta. Mas como é tão interessante e tão diferente, eu resolvi partilhar com vocês. Outra oferta que me fizeram, mas que tem um cariz mais de ajuda, de ajuda aos bombeiros, o Intermarché, o Bricomarché e a Rode, criou este livro, que chama-se Paf e Ensina a Poupar a Água. E é um livro de apoio aos bombeiros. O apoio aos bombeiros português é um dos pilares da política de responsabilidade social do grupo Os Mosqueteiros, grupo que em Portugal tem as lojas Bricomarché, Intermarché e Rode. Através da compra deste livro, os portugueses estão a contribuir para a aquisição e renovação de equipamentos individuais completos, de combate a incêndios florestais e assim proporcionar melhores condições de trabalho a quem nos ajuda. O livro é este, é um livro muito interessante. Eu fiquei muito contente porque o meu livro é personalizado e é autografado pela Blaia. Um grande beijinho para a Blaia. E a Blaia criou uma dança muito gira. Eu partilhei o vídeo com vocês, em que faz a dança, o que ela canta, faz também em linguagem gestual. Achei que estava muito, muito interessante. Obrigada ao Intermarché, obrigada à Blaia por estas ofertas. Gostei muito. Vinha também esta mochila. E vinha também uma garrafinha de água que também é muito gira para os miúdos levarem para a escola com água. Achei muito interessante. Agora, vamos passar aqui para este lado e vou já começar a partilhar com vocês alguns produtos que eu comprei na loja Espaço Casa. Eu tenho a loja Espaço Casa em Leiria e costumo ler com frequência. Comprei estas florzinhas que são tipo umas suculentas. Isto é tudo de flores artificiais. Achei-as muito giras. Este conjunto eu comprei para oferecer à minha mãe, que faz antes agora no dia de Santo António, agora em Junho. E estas, em princípio, eu vou ficar com elas aqui em casa. Achei tudo muito, muito giro. Além destas suculentas, comprei também estas flores assim. Estas eu coloquei neste... Isto era do meu avô. Era um... Como é que se chama? Um garrafão que se partiu... Partiu não. Que se estragou. Isto era um garrafão daqueles antigos que tinha aquele entrelaçado à volta e estragou-se esse entrelaçado. E então nós tirámos e fiquei com este vidro para mim. Acho muito, muito giro. E coloquei agora aqui esta flor. Além disso, comprei outros artigos que eu vou partilhar. Vou colocar agora também aqui umas imagens do que comprei, que eu já tenho colocado aqui em casa e é mais interessante mostrar-vos como é que elas ficaram aqui por casa. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Agora em questão de produtos, eu vou começar já aqui pelo este produto da Patex. Muita gente às vezes me pergunta um produto bom para tirar aquelas manchas pretas e aquele verdete dos duchos e da casa de banho. Este produto da Patex é espetacular para isso. Além deste produto também, a Patex tem ainda um Renew, que é basicamente um produto que se põe nas juntas, que se coloca mesmo por cima das juntas que já se tem, das juntas de silicone e que faz com que elas fiquem branquinhas e impecáveis como novas. É muito bom, tanto este produto como este. Eu já usei mais vezes aqui em casa e aconselho que é um produto muito, muito bom. Ainda em produtos de casa de banho, casa de banho ou cozinha, a embalagem já está vazia porque uma embalagem destas dá apenas para duas aplicações. E eu usei este desktop que é um... serve para desentupir, mas serve principalmente para tirar os maus odores. Principalmente não, principalmente é para desentupir e ajuda também a tirar os maus odores. Eu gosto muito de usar na lavandaria, na minha... como é que se chama? Na minha pia da lavandaria e também ali na pia da cozinha porque, como vocês sabem, eu cozinho bastante aqui em casa e na pia da lavandaria é onde eu costumo escovar os meus gatos. E então, com frequência, aquilo fica assim um bocadinho entupido. Gosto muito deste produto. É um produto em gel e além de desentupir muito bem, ilumina os odores, o que eu acho que é fantástico. Nós aqui, por incrível que pareça, não temos saneamento básico. Nós temos fossa cética, o que faz com que muitas vezes sinta aquele mau cheiro nas canalizações que é horrível. E eu realmente tenho que ter assim um produto que ajude a eliminar esses maus odores. E este aqui é muito bom. É eficaz, mas não danifica os canos. Por isso, podem usar à vontade. Agora, outro produto, não tem propriamente a ver com limpeza, mas também me ofereceram, que foi da Loctite. Ofereceram-me esta cola a 60 segundos e ofereceram-me uma cerca super gira para nós decorarmos. Também ficou muito, muito bonita. Esta cola eu já costumo ter aqui em casa, porque realmente há imenso jeito para todas as atividades domésticas em que seja preciso colar. Agora, passando a tergentes... Tergentes? É tão chato, meu filho. Este mês tenho esta novidade da Sif, que eu já tenho andado a usar. Eu comprei a versão de cozinha e comprei a versão de casa de banho. Estou a gostar imenso de usar. Como vocês veem, ainda não estou a usar há muito tempo. Estou a usar para aí há uma semana. Esta versão de cozinha é muito boa, porque tem um cheiro muito bom a limão. Gosto muito, muito, muito do efeito que dá e principalmente do aroma que vem. Este produto é bastante bom. As nossas bancadas aqui de casa são de Silistone. E eu costumo usar este produto agora para limpar isto. Eu gostar bastante do efeito. Não ficam manchadas. Na placa de indução, como podem ver, eu também, depois do almoço, usei este produto para limpar e ela fica impecável. Eu já vos mostrei em vídeo como é que eu costumo limpar a placa de indução. Além de colocar um desengordurante, eu depois passo sempre com um limpa-vidros, que é para ficar assim brilhante. Gosto bastante do efeito que dá. Vou deixar-vos o link de como é que eu costumo limpá-la. Mas este produto da Cifre também é muito bom para isso. Além do produto de cozinha. Comprei ainda este de casa de banho, que é anticalcário. Gostei do facto de ter vinagre. Eu costumo usar bastante o vinagre de limpeza. E usei este, que tem um cheiro a vinagre. Não o acho nem mais eficaz, nem menos eficaz do que, por exemplo, o Cifre antibacteriano, que é um que eu uso bastante na casa de banho. Acho que o efeito é praticamente o mesmo, mas é uma alternativa. Também estou a usá-lo há pouco tempo e estou a gostar bastante. Ainda em detergente. Tergente, não. Isto não é bem detergente. Isto é mais um lixir. Que eu gosto de ir alternando este e a lixir da Quanto com um produto que eu também já vos mostrei, que é um spray desinfetante e para perfumar, que é da Sanitol. Que eu costumo usar para colocar nos sofás, ou nas almofadas, ou nas cadeiras. Nós temos assim as cadeiras de tecido. E eu gosto de colocar assim um spray. Estou a usar agora este da Quanto e gosto bastante. Aproveitei porque ele estava com desconto. Agora, em detergentes da roupa. Este mês eu estou a usar o Percil Limpo e Suave. O Premium Limpo e Suave. Que eu gosto muito. Eu já vos mostrei em outros vídeos. Eu já o tinha usado e gosto muito, muito dele. Voltei agora a comprar. Além deste, eu sempre alternado. Eu nunca uso o mesmo detergente durante um mês. Gosto sempre de ir alternando. E comprei também agora este da Arielle. Que estava em promoção. Este eu comprei no Continente em promoção. Este eu comprei no Pinho Doce em promoção. Também já usei. Também gostei muito. Aliás, eu já tinha usado. Eu penso que foi a versão Alpine. E tinha gostado bastante. Agora comprei a versão Optimal. Mas eu creio que também já tinha usado esta versão Optimal. Não é a primeira vez que eu estou a usá-lo. E gosto muito do efeito que dá. Tanto um como o outro. É uma alternativa. Em questão de amaciadores. Eu vou falar-vos apenas acerca destes da Confort. Eu comprei ainda o outro da Vernel. Mas ainda não usei. Por isso vou esperar para o vídeo do próximo mês. Para vos falar acerca dele. Este mês vou salientar o Sand Fresh da Confort. E o Madre Silva e Sandal também da Confort. Que são dois dos meus aromas preferidos. Gosto muito, muito deste amaciador. E agora em snacks. Guardei esta. Estava ali escondida. Que são estas novas barras de Choco Banana. Da Nestlé Fitness. Também são muito boas. Eu tenho só aqui esta para vos mostrar. Porque os meus filhos gostam imenso disto. E eu também. Elas são mesmo muito saborosas. E são a minha. E vou destacá-las este mês como snack. Fiz assim um apanhado um bocadinho de cada. E vou fazer este vídeo pequenino. Porque eu estou com muita dificuldade em carregar os vídeos. Porque a nossa neta aqui em Fátima está terrível. Nós andamos a ver se conseguimos mudar para a fibra. Mas ainda não chegou aqui a casa. Então eu estou com muita dificuldade em conseguir carregar-vos os vídeos de meia hora. Só para que tenham noção. Um vídeo que dura mais 30 minutos. Eu demoro quase 3 dias a carregá-lo. É muito, muito tempo. E é muito chato. Então agora nestas alturas. Eu vou fazer os vídeos um bocadinho mais rápidos. Espero que vocês gostem. Espero que continuem a acompanhar-me. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Também quero partilhar com vocês estes sapatos giríssimos. Que são da Ginova. Eu já vos tinha mostrado no Instagram. Mas aproveito também para colocar nos produtos do mês. Porque também foram uns sapatos e uns chinelos que vieram este mês aqui para casa. E que são muito, muito chidos. E são de uma sapataria que é cá de Fátima. Que é a Ginova. Mas podem comprá-los online.